A mídia brasileira apresentou os Jogos Olímpicos como uma grande vitória da cidade do Rio de Janeiro. Esse vídeo tem como objetivo apresentar alguns fatos que desconstróem essa visão puramente otimista dos Jogos Olímpicos. Essa tradição da tocha foi inventada lá pela publicidade nazista, só que o Brasil ressignificou isso, porque aqui a gente teve uma campanha pelo apagamento da tocha. Muita gente pensava que a tocha nunca apagava, vinha diretamente acesa lá da Grécia. O fogo olímpico da Grécia vinha aceso para cá e não podia apagar. Nunca foi assim e aqui foi menos isso do que em qualquer outro lugar, porque a tocha teve que realmente ser apagada várias vezes para ser carregada. Em alguns casos, em algumas tentativas de se apagar a tocha, os manifestantes tiveram êxito. Cada cidade que recebia a tocha tinha que pagar uma quantidade alta de dinheiro. A população foi lá, tentou apagar a tocha, atrapalhar aquela caminhada. E a própria caminhada, independente dos manifestantes, foi meio que um papelão. porque teve gente caindo, teve policial atropelando a carreata. Em todo o mundo, a gente tem um discurso de que tem que se abandonar o carro, se investir em veículos coletivos, em veículos alternativos mesmo, bicicleta, coisas que não poluem, que favorecem o fluxo das pessoas. E aqui, o que aconteceu foi meio que tragicômico, porque o prefeito, o Eduardo Paes, por exemplo, falou que as pessoas deveriam evitar andar pela cidade durante os jogos, disse que bicicleta não era o veículo que tinha que ser utilizado. Se você tentasse entrar no BRT para fazer o seu trânsito normal, uma parte da frota estava reservada para os turistas. Então, a população mesmo tinha uma grande dificuldade de estar pegando os BRTs. O trânsito ficou terrível um pouco antes dos jogos e durante os jogos também. E sem contar o apartheid, né? Porque várias linhas que ligavam o centro, a zona sul, a zona norte, a zona oeste e tal, foram cortadas ou foram diminuídas, no sentido de criar uma apartagem social, onde a zona norte, a zona oeste, a Baixada, não se comunicasse com as zonas mais nobres da cidade. Mais um papelão que a gente podia citar foi a questão da repressão política, né? A gente começou aí com umas protestas contra a passagem da tocha, que essas passeatas foram muito reprimidas aqui no Rio de Janeiro. Não parou por ali, né? Quando começaram os jogos, muitos manifestantes trouxeram a bandeira do Fora Temer, porque tem toda uma movimentação aí contra o atual presidente, que entrou para um processo de impeachment, barra golpe aí, contra presidente que estava em exercício. As pessoas estavam com faixa nos estádios, com cartazes, e essas pessoas foram reprimidas pelos voluntários, pelos policiais, pela tropa de segurança nacional. Cartazes foram rasgados, cartazes foram tomados, faixas foram tomadas. Vários casos de repressão, sim. E não só dentro dos estádios. O passeatas que aconteceram e atos que aconteceram fora foram duramente reprimidas também. No Meia, que passou ali perto do Engenhão, que mais de 40, mais de 50 estudantes foram reprimidos pela polícia, levados para a delegacia e humilhados aí pela força repressiva, por conta que estavam protestando contra as Olimpíadas e contra os gastos olímpicos. Então, uma outra coisa que a gente tem que comentar foi a recepção aos atletas e aos turistas que a gente realizou. Logo no início, estourou um grande escândalo relativo à Vila Olímpica. Vários problemas de instalação, a delegação australiana reclamando que dali não dava para brigar os integrantes da delegação. E aí o prefeito respondeu, falando que ia trazer o canguru para agradar os australianos. Os australianos replicaram, falando que não queriam cangurus, queriam pessoas para consertar os canos que estavam ruins. Aí, logo depois, a delegação chinesa também se manifestou, falando que era um absurdo. Estava realmente muito complicado ficar ali na Vila Olímpica. A gente teve, posteriormente, uma TV, tendo os equipamentos roubados. Uma delegação que ficou na linha amarela, na linha vermelha, lá, sob tiro. A gente teve um lutador de jiu-jitsu que foi assaltado e assaltado por policiais. E, sem contar uma série de outros acontecimentos, uma recepção aí é muito peculiar a esses turistas, esses jogadores, esses esportistas. O brasileiro não estava muito acostumado com determinada dinâmica dos Jogos Olímpicos, de jogos que não são o futebol. Então, todo jogo lá era torcida que nem futebol. Então, eram vaias, eram gritos, aquela coisa da hostilidade que a Globo e o Galvão Moenosão tanto estimulam entre brasileiro e argentino. Então, era muita vai contra a Argentina. E tem esporte que tem que ter silêncio, tem esporte que as pessoas têm que se concentrar. E não dava para fazer isso do jeito que aconteceu. E aí virou meio que um escândalo aí, né? Então, é isso que dá investir só em futebol e não ter outro esporte, as pessoas acostumarem aí com a dinâmica ou com os ritos dos outros esportes, né? Muito antes de começar os Jogos, denúncias estavam sendo feitas na internet de trabalhadores extremamente precarizados nas obras olímpicas. A gente teve até denúncias referentes a trabalhos escravos nas obras. Começou assim e, um pouco antes de acabar o jogo, tinha outras denúncias. Os voluntários que estavam em péssimas condições de trabalho, trabalhando mais de oito horas por dia, recebendo que não dava ali para segurar o trabalho que eles estavam fazendo. A gente teve também um caso escandaloso, onde camareiras não só sofreram ali prejuízos materiais, porque tinham sido roubadas, mas foram protestar e receberam lacrimogêmas, foram reprimidas pela tropa de segurança nacional, ao redor dos estágios e por toda a cidade do Rio de Janeiro. Tivemos também a Guarda Nacional, a Guarda Municipal, a Polícia reprimindo trabalhadores informais. Nesse momento, onde o Brasil passa por uma crise, os trabalhadores que tentam dar um jeito para estar recebendo algum e estar sobrevivendo em uma cidade onde o custo de vida é altíssimo, foram reprimidos, foram perseguidos. A Guarda Nacional A Guarda Nacional A Guarda Nacional A Guarda Nacional